Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela nossa parceira, a Dungeon Game Store. A Dungeon Game Store é uma loja lá de Barueri, ou aqui de Barueri, porque já que eu sou de estado de São Paulo também, ela é nossa grande parceira aqui, e eles estão fazendo bastante torneios lá presencial, então se você é da região de Barueri, principalmente da grande São Paulo, dá uma colada lá na loja, tem torneios lá direto, tem torneio que dá vaga pro nacional, inclusive, e é claro que aqui na Dungeon você tem cupom de desconto, usando o cupom FOGUETE05, você ganha aí 5% de desconto nas suas compras de cartinhas, tá? Como você pode dar uma olhada aqui na loja deles, eles têm muita, muita coisa, tá bom? Então, não deixe de conferir o link da loja, o link está aqui na descrição do vídeo, então clica lá, manda esse alôzinho pra eles lá, e faça suas compras economizando. Fala galera, bora né, bora pra nossa gameplay aqui, a gente vai começar a Muligando, a Muligando aqui, dá um salve pro nosso amigo aqui, salve irmão, bom jogo, essa mão tá um pouco melhor, a gente vai equipar, vou querer aqui, tirar um terreno, né? Tirar um mortuário aqui, vamos nessa. A gente começa, vou começar buscando aqui uma mão linda já, planice, vamos nessa. Imaginei que ele pudesse estar de UX, eu tenho visto ele jogar bastante aí de familiar, vamos ver como que vai se dar. Precisa? Fazer aqui o escape, vai ajeitar um pouquinho aqui. 3, transform. É isso, será que vamos tomar um Snuff Out aqui já? É, buscou um pântano, não deu o Snuff Out, ok. Segundo aqui, nosso pântano, vou fazer o pântano, eu vou aproveitar e fazer o... Ah, parei com a mão errada, eita, isso, vamos fazer um Clérigo. Vamos ganhar dois de vida aqui. Vamos passar. Devia ter reciclado aqui. Acontece, a gente vai ajeitando aí as nossas cartinhas. Fez outro Brainstorm, tá cavucando esse baralho, hein? O problema de gastar tantas, tantas Ken Trips assim, é que pode cair um Gurmag cedo, né? Fez um Ice Tunnel, beleza. Passou pra gente, vamos começar batendo um aqui. fazer aqui um Seagate, comprar uma, pegar este peixe, fazer uma Balsilene, colocar o pântano. e a gente já pode fazer um peixe aqui na volta, dependendo da play que ele fizer. Aí chegou a primeira fada. Ele vai, tem uma carta daqui, tá no topo ainda, né? Vai jogar ela fora. Colocou as duas no topo, eita, tá bom o topo dele, mas não é terreno, né? Interessante. A gente começa batendo, comprei outro peixe. Comprar duas cardas. Só passar, estamos gerando um certo valor aqui, tá bom pra gente. Ele indicou uma Stutter, não fez nenhuma removal ainda. Pesa. O jogo, achou um terreno, ele deixou as duas no topo, mas aí comprou uma e perdeu a outra. Assim, o nosso peixe aqui já eliminou a fada, né? Fazer o que primeiro aqui? Se eu fizer uma King Trip, eu posso tomar uma fada, e aí... Vamos começar batendo aqui primeiro. Vou pressão aqui. Mesmo que a gente tome um Ninja, talvez aí, eu vou tentar fazer o outro peixe, né? Vou tentar fazer outro peixe. Qual vai ser? A dele. Vai dar um Counter. Não deu um Counter. Coque. Aí com isso a gente só faz a Valsiland. Volta a ilha. E fica indicando que a gente tem um Sluff Palt aqui, né? Ele não tem Counter, ele tem uma cara de Tegur Mag, né? Opa! Fez no próprio turno. Eu vou tentar dar um Ephemerate aqui, né? Vai dar um Ephemerate. Se ele tiver aí Stutter, é ruim pra gente. Faltou o nosso Snuff Out aqui, mas teria que ser dois Snuff Out. Levou os dois, agora faz um pouco mais de sentido, mas ele ficou tapado ali, né? Vai poder... Desenvolver aqui novamente o nosso Game. Essa foi vai ser a Plata Certa. Porque eu tenho que fazer uma Sunscape. Aí agora... Tudo tá custando menos. Eu posso fazer aqui, pegando o Ephemerate. Só, né? Tem a Ilha aqui pra fazer aí. Qual seria a melhor Play? Aqui eu tenho a Ilha. Eu posso voltar... A não ser que eu tome um Dispel. Será que ele tem um Dispel de Mendeck? Porque eu vou ter muitas Manas Brancas, mas não vou ter tanta coisa assim pra usar. Vou fazer aqui, porque eu não pego nada. Vou fazer aqui no Sea Gate. Se ele tiver algum tipo de Spell. Dá um Pre-Orden. Fazer um... Fazer um... Tá aqui. Outro é Femmy. Dando isso. Não estou gerando o recurso suficiente, né? Eu tenho muita mana branca, mas eu não consigo gerar mais do que eu preciso. E aqui é só passar com muita mana branca sobrando. Prasca, fechei, não precisava, bati um aqui, e isso aqui temos que tomar um pouquinho de cuidado com o tempo. A gente gerou muito recurso, mas não foi uma coisa que fala caramba, que recurso? Um Algor, o que esse Algor achou? Um Cast Down. Demora muito assim, eu acho que é um Gurmag. Sempre quando está exila nas cartas do cemitério, eu falei que era um Gurmag. Aqui a gente precisava comprar um Anular. Ou Ibit, alguma coisa nessa linha. Dá Snap aqui nesse... Nesse... Falaram algumas cartas aqui. Acabou de faraó. Bom. Outro rebote. Está no mesmo aqui. Mortuário mais. Passar fazendo aqui. Não vai anular isso. Ganhar uma vida. Comprar um card. Deve ter feito o Mortuário antes, para colocar o peixe no topo. Desce. Fazer esse análise aqui. Sério? Um Paso. Feixe. Caramba, é muita carta! É muita carta! Não sei nem o que eu vou castar. Vou fazer uma Balsil. Lá aqui. Um Paso. Um Paso. Ele fez o Mortuário. Não posso fazer Balsil. Aqui o Tintuz. Vamos fazer um Peixe aqui. Eu acho. Quatro Humanas. Vai estar comprando. Um Peixe aqui. Ganhar uma vida. Um Peixe aqui. Conter Spell. Ele Arthur, é que ele alterou. Sem problema. Só vai passar. Vamos bater aqui. Vent Wells. Terrenos. Que maravilha! Ele tem 12 de vida. Caramba, 12 de vida já. passou, não bateu pra lá, não bateu pra cá isso aqui é um pré-ordem vou fazer a ilha, não vou fazer a bossiland ainda outro, agora a gente está ganhando 2 de vida agora a gente tem que ganhar o jogo né quero ver como que ganha esse jogo aqui vamos só passar ele tem 4 na mão, ele tem 6 o cara aqui que só vai passar novamente vamos lá aqui o Mancer Hunter Spell vou cantar anular Stutter o bom é que o Snuffle ele custa 4 de vida, mas eu ganho 2 de vida então toma moral pra gente mata a outra voltou as vidas aí se ele tiver outra anula vai dar meio ruim ou não anulou e essa é a vantagem de ter o Snuffle né gente pra EF? efemerate efemerate vamos comprar umas cartinhas aqui vamos comprar umas cartinhas aqui eita passar a gente está quase conseguindo gerar o recurso que a gente precisa pra poder começar a bater ele tem 2 na mão a gente tem muita vida, estamos tranquilos temos 2 Good Farol pra fazer Bonarca ok, eu preciso só tirar essa Ferry Sea daqui bater voando aqui outra outra vou botar o Cilindro contando aqui beleza talvez ter batido né nós estamos bem tranquilos pra cada mágica agora é 4 de filhos então meio irrelevante o ataque agora a gente só precisa conseguir finalizar ele que pra mim é sempre a maior dificuldade nesse baralho pré-ordem vou colocar o Arqueomancer no topo será que ele tem uma Stunter ali? comprou uma Anula comprou né Brainstorm será que vai procurar Anula? agora ele sendo o Monarca ele vai comprar bem né a gente já comprou 9 a mais que ele tentou tomando o Anfalt eu quero? não quero mais o Anfalt não ele é o Mancer o Mancer o Mancer quer muita vida muito trigger só que já são 3 minutos a menos que eu tenho aqui é um Turn Spell Bom, ok, temos mais uma vida, vou comprar mais uma aqui, compra, nossa senhora, o escape tem para não poder mais. Vamos passar, 18 no baralho, os dois efemerides já estão ali, compra mais aqui, eita, terreno, fazer balsa, voltando aqui o mortuário, vamos passar, e já fez um counter, dois counter, três counter, duas stunters, três counter e duas stunters. Vamos zelar uma criatura, tá bom, vamos zelar aqui, uma barreira, não damos mais não. Tá custando três a menos aqui, estamos bem tranquilos. Põe no passe. Para mais um terreno desse paralho. Tá bom, mortuário, arqueomancer, vão passar. Ok, fez um álcool. O duro aqui, aqui, temos 14 minutos e o tempo vai que vai, né? Achou um pré-ordem. Fez o pré-ordem. Uns 16 no deck, 14 minutos, isso é um G1. G1. Outro álcool. Outro álcool. Ele colocou as duas no topo, né? O que esse álcool aí achou? Uma remoção. Ok? Pântana. Ele tem uma removal e mais outras três que ele não sabe. Bom, aqui é um answer. Arqueomancer para... Para Ephemerate. E a gente só vai fazer. Vende. Passar. Bater. Ele vai trocar ali na fada. Trocou. Só uma ninja aqui, já nem me preocupa mais. Pântana. Bom, já que ele começou, vai tentar Ephemerate aqui. Spell. Proíbite. Ele deve ter um outro anula, né? Não é possível. Não faz nenhum sentido ele começar a luta sem ter nenhuma coisa necessária. Beleza. Zerou na sua mão. Só que assim, eu acho que eu não perco. Agora eu vou tentar, por mais que eu esteja perdendo tempo, vou tentar levar ele aí pro... No mil. Ok. Três minutos e meio. Então, o game... Vamos lá. Um. 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 Tem que aguentar agora dez turnos. Ciclo. A draw dele é uma menos pra gente, né? Não bate, a gente também não Vamos comprar uma Nem eu quero fazer mais nada Agora é só passar o turno Vou tentar buscar um pouquinho desse tempo É um jogo cumprido Você que está nos assistindo aí É um jogo cumprido, mas vamos só passar aqui Não vou nem fazer o peixe Está com 11, no baralho nós temos 10 Agora ele está descartando Também é bom Para buscar mais um terreno Beleza, buscar Tem 9 e eu tenho 9 Só que ele compra duas por turno Eu não vou fazer nada aqui Só para Não fazer nada Está descartando, se eu for gastar um tempinho dele também Vou tirar os cemitérios aqui Não faz nem diferença Passar Ele resolveu bater Tomamos 5 e temos 47 É isso Aqui não tem nenhum de penálise mais Não, não fiz o penálise Pode matar as barreiras aí Pode fazer o que você 4 tipos O tempo já não está tão Bom demais Estou fazendo mágica aí 7 semanas Estava 3 minutos e meio de tempo Agora o tempo já é de 1 minuto só Estão de penálise A gente ainda ganhou o G1 Ó Ganhamos o G1 Bom É um jogo que eu acho Eu acho Que é bom para a gente Eu vou querer Fumes Tem bastante fadas Tirar o meu bichinho que compra uma carta Eu vou querer Eu vou querer Spell Ele tem essa faute E tal Vou querer Spellzinho aqui Eu estou pensando Tem sub-reliquia contra o Gurmag dele Mas eu não sei Eu acho que Está valendo tão a pena Está valendo tão a pena 72 Para que quando ele chegar no Gurmag Nós já estamos Tranquilos Vou tirar o Dalbring Ganhar 2 de vida Não precisa 61 Eu acho Que seria bacana Prismática Está ligado Seria bacana Prismática Mas vamos com aquela 61 2 de Spell É isso Se ele fizer Gurmag Nós temos Snap Já eras Bom Temos Mana Preta Temos Mana Preta O que faz essa mão? Só prestar atenção Um pouquinho no tempo Nossa Duas As minhas Manas aqui São bem Bem judiadas Vamos dizer assim Minhas Manas aqui São bem Rudiadas Ele fez a Fair Sea Mas se você coloca Vamos ver O que ele vai fazer Com a Fair Sea Se você coloca No topo e no fundo Ele não vai poder Buscar a Mana Ele vai perder Essas cartas Que ele escolheu É uma ilha Procurar terrenos Terrenos Tá Topo Esse land é bacana Aqui Bora um ninja Não Não Tomamos um Vai fazer só Abar o Seelende Ok A mão Apertar uma Vai ser um Ó Peguei Peguei o farol O tempo tá Próximo Eu não sei se Arrastar pro tempo É bom Ou se é ruim Agora Porque eu posso Buscar o tempo Dele O duro é Tomar Stunter Aqui né Vou fazer O Sea Gate Assim eu fujo Da Stunter Na Familiar Ok Quero Esse Pântano Eu vou fazê-lo Ó Esse Pântano é maneiro Quanto não é maneiro Que a gente agora Consegue fugir De uma Stunter Talvez Ele fez Colocou as duas pro fundo Não achou land drop Não achou land drop O tempo que era de 3 minutos De diferença Agora são 20 segundos Eu acho que dá pra buscar Pelo tempo Ainda mais Que Ainda mais Que Vamos bater Deixa eu marcar Minha fase Eip Fazer nada O peixe aqui não Passar Alguns segundinhos Apenas de diferença Vamos lá Vamos lá Você que tem que ganhar O jogo Vamos a 16 Talvez a good farol Que eu descartei Fosse importante Alguro Ok Alguro Vai achar Nada Boa Alguro A good farol Aqui é bacana Mas eu vou De escape Também Será que vou tomar Uma nula No peixe Não tomei Uma nula No peixe Comprar duas Aqui então O tempo Igualou Galera Buscamos Beleza Com o tanto de mana Que eu tenho A suscape Ela já nem é tão Mais importante Matou meu bicho Matou Matou tudo Aqui É o mono black Com splash Para azul Só passa Compramos uma carta Boa Que é o fumes Aqui eu posso Dar um 6 6 6 Eu acho Talvez ele faça Gurmag Gurmag Seria chato Acelera o jogo Batei o rum Ninja Ah Fez o ninja Chato Né cara Esse ninja Não explica Esse ninja Eu não mato Vou descartar Um terreno O efemerate Isso aí Fazer Aqui Aqui é um bloco Para esse Vamos passar 10 segundos A menos A gente tem O jogo ficou travado Beleza O jogo travado Tem espada Tem duas na mão Agora o tempo dele Que está menor E ele tem que me ganhar Os dois games Acho que dá para a gente Buscar aqui ainda Suscape Suscape Vou fazer Suscape Aqui Resolveu A gente só passa Tava de uma mana branca No lugar de uma Dessas outras Manas Aqui Eita Mas na fase De ataque Calma Calma Meu amigo Calma Porque agora Sempre anunciou Né Para a fase De bloco Eu não estava Marcando Não vou Blocar Né Ele vai dar Um ninja A gente dá Um snaffal Forte Estão Forte Ganhando Um dia Ok Anulou Vai comprar Um então Eu não perdi Aqui Eu estou tentando Tanto jogar Pelo tempo Eu podia ter feito O Fumes Antes Ele teria dado Dispel Do mesmo jeito Mas ele bate Uma vez E agora Ele já não bate Mais Então Eu vou buscar Uma branca Tira Do baralho Agora Ele já está Trinta segundos A menos Do que eu Uma fada O que Vou dar Um yes Aqui Né Só preciso Não comprar Terrenos Tirar Meu bicho Dar Um efemeral Nele Dar Uma Stutter Seria Muito Top Do jeito Que a galera Gosta Ganhamos As vidas Limpar As fadas Salvar Nosso Bicho Fazer Arqueo Monster Na volta Tamo bem Agora Jogo virou Meu amigo Katakuri Katakuri Mandou um GG Se ele mandou um GG Vai conceder Mas GG Concede Ou não É só GG Eu ia comprar uma coisa boa aqui Baralho Aproveito que ele está todo tapado Nossa Acho que agora Concede De peixe Comprar duas cartas Ele falou Vou comprar uma Mas uma só Tá custando Quantas? Três Vai dando mesmo Vou comprar aqui Ok Fazer Fazer aqui Viro duas Faço de novo Precisava Eu acho De fazer Posso tomar Isso de uma Fada Né? A gente Meio que Combou Só porque Eu não Combei Combado Nossa Como a gente Combou Beleza Bati Um Para mais Uma Aqui Nossa Caraca Eu comprei Bem demais É louco A gente Agora Está com um Pouco Menos De tempo Mas vamos Vamos ver Qual vai ser A play Dele De repente Um Gurmag Passa Vai matar Meu bicho Acho que Eu vou Deixar E concedeu É O vídeo Acho que Ficou um Pouquinho Longo Mas Esse Baralho Ele está Muito Bom Na minha Opinião Com Slamfault Espero Que vocês Tenham gostado Se você Gostou Deixe Aquele Joinha Para A gente Se você Não Gostou Deixa Um De Joinha Mais Me fala Foguete Não Gostei Por Caça Disso Beleza Um Abraço Um Beijo Falou